Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e esse vídeo aqui é para chamar vocês aqui para o nosso encontro que a gente vai fazer mais um pique-clique aqui no Parque Ibirapuera dessa vez. Vai ser do dia 21 de dezembro agora no sábado e às 10 horas da manhã. A gente vai se encontrar aqui na Marquise, quer ver? Marquise está bem aqui, isso aqui é a Marquise, aqui é a saída do Ibirapuera na verdade, se você vem de carro, aqui é a Avenida Pedro Alvarez Cabral, aqui assim tem o obelisco aqui nesse círculo que dá para ver na rua, aqui vai para 23 de maio e tal e a gente vai se encontrar aqui. Aqui é um dos estacionamentos, a entrada para quem vem de carro é por aqui pela Pedro Alvarez Cabral e aqui vai indo em direção à zona sul e entra nessa ruazinha aqui, nessa ruazinha entrou aqui, pegou essa entradinha aqui, já está dentro do parque, esse aqui é o prédio da Bienal, aqui esse círculo aqui é a Oca e aqui é o teatro que tem essa língua vermelha aqui que eu não sei qual o nome do teatro e aqui vamos ver se a gente consegue entrar, conseguimos, aqui dá para ver o obelisco, aqui é a Pedro Alvarez Cabral e aqui é a saída do parque e aqui também é o estacionamento, aqui usa esse cartão azul né, de zona azul, aqui é a Oca né, que é esse prédio oval aqui e aqui é a Marquise, isso aqui é a Marquise, a gente vai se encontrar aqui, aqui na frente é aquele teatro né, que tem essa entradinha aqui com a lingona vermelha ali e aqui essa Marquise é onde andam de skate e andam de bicicleta também e a gente acaba se encontrando aqui e para quem vem de metrô né, o metrô mais próximo que tem aqui é o metrô Ana Rosa que fica aqui por cima, aqui na Vila Mariana, aqui na rua Vergueiro, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, é mais ou menos por aqui, 23 de maio não é, cadê? mas fica mais ou menos por aqui, é a estação mais próxima que tem aqui do parque, desceu na estação na Rosa e vai em direção, pergunta ali qual é a direção do parque Ibirapuera que é uma reta só aqui, assim que já chega lá rapidinho, só é difícil de atravessar essa 23 de maio ali que é a parte mais complicada ali porque tem essa, não tem semáforo e só tem aqui onde era o prédio do Detran, que é onde tem essa passarela aqui para poder cruzar a 23 de maio, então para quem vem por aqui né, já fica avisado que a passagem aqui para cruzar a 23 é por essa passarela aqui no prédio onde era o Detran e que agora é o novo prédio do Man aqui né, que acho que já até abriu. Então é isso aí pessoal, espero vocês ali né, a gente vai estar lá a partir das 10 da manhã no dia 21 no sábado, agora 21 de dezembro e a gente espera vocês lá. E aí a gente já dá uma passeada por lá e já conversa um pouco também e não sei se vai ter aula lá, mas a gente se encontra lá para tirar umas fotografias. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, esperamos vocês ali no sábado dia 21 às 10 horas da manhã no parque Ibirapuera então, um abraço e até lá. E aí